Olá, está no ar o seu resumo semanal de notícias aqui de Lauro de Freitas. Esta semana foi inaugurado o Terminal de Ônibus Aeroporto. A partir de agora os usuários do sistema metroviário podem contar com mais comodidade na hora de fazer a integração com os ônibus urbanos. Com capacidade para receber até 90 ônibus por hora, o terminal busca atender 100 mil passageiros por dia. Lembrando que as linhas metropolitanas, por enquanto, se manterão no ponto em frente à concessionária Honda. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2018.2 dos cursos de aprendizagem industrial de nível básico do SENAI até o dia 26 de agosto. As inscrições para 141 vagas estão sendo realizadas no site da instituição. E é claro que não pode faltar a nossa dica para o seu Dia dos Pais. Nesse fim de semana acontece aqui em Lauro de Freitas a terceira edição do Festival Hype, com shows de diversos estilos musicais, além de gastronomia e arte. Acontecerá das 11 às 22 horas dos dias 11 e 12 na Praça das Orquídeas, no Jardim Aeroporto. É uma ótima oportunidade para passar o fim de semana colado no Paizão. Colabore com a nossa equipe, enviando denúncias e mensagens para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Um feliz Dia dos Pais para você e nos vemos na semana que vem.